Estamos de volta com o programa Polêmica, hoje recebendo o Bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreria Paz. Dom Roberto, houve poucos meses atrás, começaram a circular boatos de que o senhor estaria em conversa para compor uma chapa nessas eleições. É fato ou é fake? Lógico que é fake. Nem os padres, nem os bispos, muito menos os bispos, estamos habilitados para a política partidária. Seria dividir a comunidade. Estamos proibidos disso. E eu estou muito convicto disso, que seria realmente um desastre. Porque nossa função na política é formar os leigos, dar espiritualidade para os leigos e ajudar a discernir nesses momentos de eleições ou os diversos ministérios do leigo na política. Porque a política não é só, digamos assim, a democracia representativa. A política se faz nos sindicatos, se faz nos conselhos paritários. O conselho, por exemplo, do menor, os conselhos tutelares são importantíssimos. Então, ajudar as pessoas, formá-las para desempenhar. Porque a igreja está sempre preocupada com o associativismo cívico. Quando uma sociedade tem uma organização civis no terceiro setor, é uma sociedade equilibrada. Porque não é só o Estado e o mercado. Ela consegue fazer um contrapeso. Tem que haver um contrapeso. E eu diria que o mais importante é o terceiro setor. Sim. D. Roberto, o senhor fala muito sobre questões que são eminentemente políticas nas suas homilícias. Como que o senhor se posiciona ideologicamente? Eu sou solidarista. Sou partidário justamente da doutrina social da igreja. E quero justamente ter uma antropologia cristã que trata de aplicar, ser inspirada nos princípios da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da solidariedade, da justiça social e da participação. Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou num discurso na Assembleia Geral da ONU, de que cristãos sofreriam, não só no Brasil, mas em todo o mundo, cristofobia. O senhor acredita que isso seja verdade? Sim, como existe também a, diríamos, a fobia das religiões africanas, como existe a fobia do budismo ao budismo. É dizer, a liberdade religiosa é atacada em países em relação a religiões diferentes. Certamente o presidente Bolsonaro tem razão ao se referir às nações que têm o islamismo mais, digamos, como a Orábia Saudita. É dizer, não são os siítas, que são mais moderados em relação aos cristãos, mas os sunitas. E então aí a perseguição ou as leis sobre o culto e a possibilidade de evangelizar nesses países é quase nula. Podemos dizer então que a gente vive um momento de intolerância, dirigida para diferentes segmentos, para diferentes setores de sociedade. E há, em certos países, um laicismo também intolerante em relação ao sagrado e ao religioso. Não só cristofobia, mas tudo que seja manifestação religiosa. Agora, aqui no Brasil, os que depredam igrejas não são cristofóbicos. Justamente isso é o que eu queria fazer. Esse é o grande problema. Esses são crimes de natureza material ou de natureza religiosa? Na verdade, o que anima vários, porque eu não posso dizer que sejam todas, temos que ter muito cuidado, é a teoria ou a teologia do domínio. Há certos ramos do neopentecostalismo radical que falam de uma guerra religiosa contra Satanás. Então, pensam que os católicos e as religiões afro-brasileiras estão fazendo idolatria nos seus templos e, por conseguinte, é justo expulsá-los e ganhar esse terreno. Então, não são cristofóbicos, eles têm uma visão cristã, mas só que são intolerantes e compreendem muito mal. Uma espécie de visão cruzadista. Muito melhor, porque os cruzados, por exemplo, se davam bem e eram cavaleiros. Por exemplo, Saladino com Ricardo Coração de Leão. Havia o cavaleirismo e havia um respeito. Nenhum deles, assim, queimaria igrejas. Aliás, na primeira tomada de Jerusalém, claro, houve uma provocação, houve uma queima de uma sinagoga. Não foi correto isso. Eu sou, Diego, qualquer templo, qualquer templo, queimar é contra Deus, é contra a trascendência. Como, Dom Roberto, o senhor avalia a repercussão para a igreja de escândalos como o que envolveram, por exemplo, o Padre Robson recentemente, que inclusive foi absolvido da acusação do Ministério Público de lavagem de dinheiro. Como que isso fica para a igreja? Eu acredito que a mercantilização da fé, embora como meio ou para atender uma evangelização de massa, tem seus perigos e tem, digamos assim, abre brechas muito grandes. E o grande problema com o Padre Robson, me parece, é seu estilo de vida também, como religião. Não estou julgando ele. Eu acredito que é um homem de Deus. Porém, a casa onde ele estava, o conforto, isso não combina. E os megatemplos, sim, são necessários, mas tem que se cuidar muito do apelo financeiro. Não é que nós estamos muito para congregar as pessoas, para dar um sentido à vida e para criar a partilha. Não, digo justamente, fazer obra assuntosa para a igreja. A igreja não deve ser isso. Jesus de Nazaré nunca fez isso. Recentemente, Dom Roberto, o Papa Francisco defendeu a união civil homossexual. Não é a primeira vez que o Papa toca em assuntos que são considerados polêmicos por algumas alas da igreja. Entre o dogma, entre o Velho Testamento e o amai-vos uns aos outros, como que fica a discussão dessas questões sociais, desses direitos sociais dentro da igreja? Bom, em primeiro lugar, ele não aderiu à tese da união civil. O que ele disse concretamente é que as famílias, como está na encíclica Amoris Laetitia, que foi uma encíclica pós-sinodal, houve todo um sínodo sobre a família. E quando se fala de situações complexas, ele diz, ou porque ele fez a síntese. Por isso, eu desejo, antes de mais que nada, reafirmar que cada pessoa, independentemente da própria orientação sexual, deve ser respeitada na sua dignidade e acolhida com respeito, procurando evitar qualquer sinal de discriminação injusta, e particularmente toda a forma de agressão e violência. As famílias, por sua vez, devem assegurar um respeitoso acompanhamento para que, quando se manifestem a tendência homossexual, possam dispor dos auxílios necessários para compreender e realizar plenamente a vontade de Deus sobre a família. E diz que não há equiparação dessas, de uma espécie de conviabilidade civil, só usou o termo com viabilidade que seja protegida as pessoas homossexuais nas suas famílias. E, no caso daqueles que contraíram uniões civis, serem respeitados, claro, é direito deles. Mas não quer dizer que ele se referiu ao acompanhamento das pessoas nas suas famílias. Certo? Não quer dizer que ele não respeite a decisão das pessoas homossexuais no direito delas. Nós não nos metemos nisso aí. Agora, inclusive, nós as acolhemos nas igrejas. Tem direito a batizar aquelas pessoas que foram confiadas a eles. Certo? D. Roberto, as redes sociais promoveram uma espécie de democratização da opinião. Vamos botar dessa maneira. Eu diria banalização. Humberto Eco diz, hoje, qualquer tolo numa conversa de café acha que é verdade o que ele diz. Exatamente. Antes era conversa de café. Todo mundo se sente encorajado a emitir opinião. Sim. Mas como que se concilia uma opinião, por exemplo, contrária ao Papa, com o dogma da infalibilidade papal? Como exercer essa opinião, que muitas vezes é contrária, e permanecer católico? Bom, você tocou um tema, parabéns. Eu diria, primeiro, não esquecer quem é o Papa, para nós católicos. É aquele que tem o primado, que é a vontade de Cristo, concedido a Pedro. Então, é ele. Segundo, a reverência que devemos a ele, o amor, a obediência. Quando temos um, vamos dizer, que não é um dogma que ele definiu, que ele realmente faz o magistério ordinário, que compreende as encíclicas. Vamos dizer que eu não estou de acordo com algo que está nessa encíclica. O que eu devo fazer? Primeiro, buscar honestamente, diante da minha consciência, e diante da minha capacidade mental, de compreender o que ele disse. Não deboza a primeiro dizer, eu não concordo. Ah, quem é você, meu caro, cara pálida? Vamos ver o que ele disse primeiro. Vamos relir. Quando eu relir umas cinco, dez vezes, eu poderia perguntar a alguém, realmente é assim que o Papa se expressa? Ótimo. Bom, eu disse, você tem todo o direito, como fiel, a opinar. E expressar por uma carta ao Papa, olha, não entendi bem o que o Senhor quis dizer. Agora, atacá-lo nas redes sociais? Isso é desrespeitar. Faltar a reverência. É a falta de fé, em definitiva, porque ele não acredita que o Papa seja o sucessor de Pedro. Porque se é o sucessor de Pedro, você está atacando a Jesus. Porque é de vontade divina isso. D. Roberto, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor definisse rapidamente para mim a cidade de Campos. Como o senhor definiria Campos? Olha, Campos, como dizia o Teixeirinha, é uma síntese do Brasil. Tem virtudes de todo o Brasil. Mas eu diria que Campos é formosa e altiva ao mesmo tempo. Ela é bela, mas é um pouco altiva e, às vezes, conviver com essa altiva é difícil. O campista... Agora, é uma cidade que tem uma potencialidade tremenda. Eu fico preocupado, quando me perguntam de Campos, do Rio Paraíba, né? Cada vez mais pequeno. E a tafona que eu já fui almoçar na casa que está mais encostada com o oceano, que talvez desapareça esse ano. O programa Polêmica vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua audiência. Obrigado também ao bispo de Acesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz pela presença. Na semana que vem, estamos de volta com mais um programa. Obrigado. Até lá.